Vamos dar uma palavra Você que trouxe aí A sua Bíblia lembra que eu também Mateus 4 Mateus 4 Versículo 14 Mateus 4 Mateus 4 Mateus 14 14 14 14 14 14 14 Senhor meu Deus e meu Mário Graças te damos Nós te louvamos Senhor E nós te glorificamos O momento da palavra O momento do maná A qual teu Espírito Santo Vai nos entregar nesta noite Fala conosco Espírito Santo Fala com toda a igreja Preparam nosso coração Espírito Santo Terramos sobre nós O Espírito de entendimento De inteligência De conhecimento De sabedoria De paciência E mansidão Vai que nós possamos Ouvir a tua palavra Tomarmos posse Colocarmos em prática Para sermos bem-aventurados Os nossos sonhos Jesus perdoa os nossos pecados As nossas malhas Lava-nos em teu sangue Vem nos purificar nós De toda justiça Que o meu eu Cai na terra agora Mas que o teu Espírito Santo Possa me usava Eu que eu oro e te agradeço Em nome de Jesus Cristo Amém Amém Então você achava Mateus 14, versículo 14 E Jesus saiu Viu uma grande multidão E possuído de íntima compaixão Para ter com ela Corou os seus enfermos E se não chegaram E se não chegaram tarde Os seus discípulos Aproximaram-se de ele Dizendo O lugar é deserto E a hora é já avançada Despede a multidão Para que vão pelas aldeias E comprem comidas para si Jesus, porém, lhe disse Não é necessário que o não Dá-lhe voz de poder Então eles lhe disseram Não temos aqui Se não cinco pães E dois peixes E ele disse Trazemos aqui E tem o mandado Que a multidão se acertasse Sobre a erva Tomou os cinco pães E os dois peixes E herdeu Os jovens ao céu Os anelos Então partiu Os pães Deu-os aos discípulos E os discípulos A multidão E comeram todos E saciaram-se Ainda levantaram Com os pedaços Que ele estorejava Doze cestos cheios E os que comeram Foram quase cinco mil homens Além das mulheres E crianças Bem, pode sentar Provado seja Deus Esse texto aqui Nós fizemos aqui Na nossa igreja Muitos anos, né? Até já comecei Já também A campanha Pouca colheita Em nome de Jesus, né? Quantas pessoas Foram abençoadas, né? Nessa campanha Quantos testemunem Foram lá, né? Através da fé Através dessa palavra E hoje Essa palavra Ela vem de ponto aqui Para as nossas bênçãos Para a nossa família Né? Para a nossa família De repente Nós temos olhado Para a nossa família E tem visto A nossa família Um deserto Tem visto A nossa família Destruída Tem visto A nossa família Machucada Ferida Né? E ali tem um Propósito grande Do diabo Que não é só Ferir Machucar Mas é matar E roubar E destruir Para sempre O propósito Do diabo É destruir o seu pai Destruir a sua família Ele trabalha 24 horas Maquinão Planejão Para destruir Para destruir A sua família Ele destruiu A sua família E também Destruiu a sua família Mas se nós Temos um Deus Verdadeiro Se nós temos um Deus Se nós servimos Um Deus Vivo Um Deus Onipotente Onipresente Oniciente O Deus Que se der Aperatua Lá Nós vamos fazer Desse deserto Uma grande bênção Desse deserto Houve uma grande Maravilha Ali houve Bonança Houve Fatura O Cristo Santo Quer falar Para nós Hoje Que essa luta Que nós estamos passando Essa tripulação Que nós estamos passando Deus quer fazer Dela uma grande Festa de bênção Amém Uma grande Bonança De bênção Para nós Vai transformar Como foi No caso Durante sim Uma esposa de casa Que nós jorou Jorou tudo mal Agora nós estamos queimando Aquele assim Jorando nos passos Venejantes Para se tornar Bênção E Deus quer fazer Desse seu deserto Dessa sua luta Dessa sua tripulação Bênção Vitória Milagre Conquista Para que nós possamos Testemunhar Do poder de Deus Da grandeza de Deus E é disso que nós vamos ver O início Quando Jesus sai Que ele põe aquela Grande multidão Jesus já Já colocou O compromisso Do que? De cura De liberdade A gente vê No início de 14 Jesus saiu De uma grande multidão Possuído Que é de íntimo Que é compaixão Que é o amor João 3.16 Como Deus Amou o mundo De tal maneira Que ele enviou Seu filho Jesus Cristo Para que a gente Deve crer Não pereça Mas tenha A vida eterna E aqui Jesus No meio Daquela multidão Com íntima Compaixão Começou o que? Curar Os enfermos A gente tinha Todo tipo de enfermidade Paralítico Mundo Céreo Sordo Enfermidade De vícios Enfermidade De toda A situação Que tinha ali Mas Jesus Coruou Os seus Enfermos Coruou Os seus Enfermos Estão chegando A tarde Aí os seus Seis Aproximados Se lhes Dizendo Um lugar É deserto Esse erro Nós cometemos Muitas vezes Fazendo Quando nós falamos Senhor Deus não tem Portado Por mim Deus não tem Olhado Por mim Deus me esqueceu Quando nós falamos Isso aí Nós estamos falando Senhor Eu estou no lugar De desertos A Bíblia fala Na carta de Hebreus Que De maneira alguma Jesus vai te abandonar Jamais Ele nunca vai Abandonar nós Quem é Emmanuel Somos nós Muitas vezes Desfalecemos Da nossa fé E desistimos Tantas pessoas Estão caídas Ainda Estão Desfalecidas Na fé Sem força Para voltar A igreja Nós temos pessoas Que na nossa igreja mesmo Que entrou A pandemia Nunca mais voltou Está caída Está desfalecida Está sem força A cabine de igreja Outros estão enfermos Mesmo Estão enfermos Mas outros Estão enfermos Espiritualmente mesmo De não ter força Nem de nem Por que? Não orar Não vigiar Começou a olhar Só para A situação Começou a colocar Medo 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 Pânico E o diabo Se tornou Na vida deles Um deserto Um deserto Você não vai Colher nada O deserto Tu perde Sofrimento Fica no deserto De dia Pessoal Queijo Na arena Que copa O que nós vamos Tritar de nada Vamos quebrar Nossa pele Não é deserto É de jovem Como diz Vou É de jovem Pode Mas com Deus Na sombra Do onipotente É prensa É refrigério É resposta É batalha Mas é batalha Com vitória Com vitória Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor opera Que o Senhor Zerra pela tua palavra Ele cuida Da tua palavra E quando os discípulos Tinha um lugar É deserto Parabéns Ora Discípulos sabem Que Jesus curava Fazia as maravilhas Jesus fez Todos os milagres Que eles viram Testemunham o colar Ao lado Ao lado E vai ser sentido Com pesado Nunca Confessa Que você está abandonado Por Deus O Deus não te abandona Nunca confessa Que Jesus te esqueceu Que Ele não te esqueceu Nunca confessa E Jesus não responde A sua ação Porque Ele responde Davi fala Que é o salmo Que é o salmo Que é o salmo Que é o salmo Clamarei Ao Deus Altíssimo Davi falando por Ele Ao Deus Que por mim Tudo executa Ele no céu Enviou o seu corpo presente Amém 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 E quando O Cicílio Olhou Duas coisas aqui Um lugar deserto E hora Avançada Olhado Lugar deserto E hora Avançada Despeje a multidão Para que vão Das aldeias E comprem Comida Para si Essa foi a justificativa Do homem A nossa comida Ela é espiritual Você não come Você busca Você adquire E ali Eles estavam Perto Ao lado Daquela multidão Como um salvador Jesus Cristo Fonte de água Bíblia Jesus Cristo Bom da Bíblia Jesus Cristo A resposta A solução O milagre E eles mandavam Eles embora Para o dele Daquela multidão Quantas pessoas Que ele não tinha Dinheiro Para comprar Uma alimento Você sabia disso Era mais fácil O percentual Maior Não tem condições E o menor Tem condições Como aquela multidão Ia comer Os ensinos Não e eu também Já nem sabe Os ensinos Queriam ficar Livre do problema Já estava A parte A manhã Na hora Todos pede Foi embora Mas Jesus falou Não Jesus falei E disse Não é necessário Que vão Traem-me Voz de comer Essa responsabilidade Não A nossa casa Nós que conhecemos A palavra Nós temos que dar De comer Para a nossa família O que nós vamos Descobrir Para a nossa família Testemunho Oração Consagração Jejum O maior erro Não grava isso hoje A Maria Pertence a Deus Talvez a mais Do que nunca mais Eu sei Então eu sei agora Grava isso O maior erro É você Querer E brigar Com o teatro Realmente O que eu falo Realmente Com discussão Com arrogância Com vingança Você Vence o diabo Sabe o que De joelho Oração Jejum Consagração Você vai vencer O diabo Resistiu O diabo E ele Esse deserto Da sua família Ele tem que acabar Esse deserto Tem que sumir Esse deserto Tem que se tornar Impensa Como se tornou Essa multidão Porque Jesus Se faz presente No seu deserto Jesus Se dá No seu deserto Com a sua família Para transformar Para mudar Um dia Uma mãe minha Orando por mim Uma esposa Orando por mim Enquanto eu estava Nesse mundo De treva De perdição Caindo da sangueira Bebendo Humilhado Meu Senhor Ouviu A oração Da minha mãe Minha esposa E me tirou Do deserto Do alcoolismo Eu levo A marca Aqui Tendei suicídio Mas Deus Você vai morrer Não vai continuar De se marina Como testemunho Que eu libertei Sua vida Glória a Deus A Deus E dessa noite O Senhor Dessa Usar você Para você Dessa Para você Dar Mesmo Dar A bênção A sua família Através Da fé Através Do O É assim Que você Trouxe E através Desse ponto Desse bolo Você vai levar Para a sua casa São sete pedaços Né? Sete Pense Vamos lá Né? Você vai levar Para eles Comigo Para curar Para libertar Aquele que está Na estrola Aquele que está No mal do brilho Aquele que está Desempregado Aquele que está Em enfermo Esse bolo Para a cura É para você levar Hoje Para Deus Confirmar A aliança Milagre Do nosso propósito Dos três anos Que nós fizemos Para o Pai Do Filho E o Senhor Os três Desse cordão De Jesus E Jesus Falou o que? Então O que ele diz Neste 17 Né? Meu céu Não temos A piscina não Cinco pães E três peixes Domingo Nós trouxemos Na mensagem Do povo Na segunda-feira Também mostrando E aqui mais uma vez Poucas coisas Deus faz muito Deus olha Irmão Grava isso também Hoje Deus olha Nós É a nossa Qualidade De compromisso Com Deus De fé Deus não olha Quantidade Deus olha Qualidade A igreja Ela é mantida Pelas qualidades Que os verdadeiros Adoradores Que Deus Põe Sobre a igreja Que a pessoa Assina Jesus E põe em prática Tiago E a igreja Ela vai Caminhão E vai Andando E outros Vão chegando Vão sendo curados Vão sendo liberto E vão se tornar o que? Também Testemunho Do Senhor Jesus Aí do pouco Do pouco Em qualquer situação Da nossa vida Que nós tiver Se nós orar Esse pouco Se torna a bênção Na nossa vida Olha aqui irmãos Olha aqui Que eu achei Ele está por cima Bem forte Para explicar Que era pouco Se não Se não É a nossa convenção Se não É a convenção Se não Cinco pães E mais peixe Para isso Olha aqui Um ar descaso Se não Cinco pães E mais peixe Na multidão Era quantos? Era o que? Quase cinco mil homens Além das mulheres Cinenas As mulheres Tem mais Na igreja Não é a mulher que era Você imagina Quantas mulheres Tinha lá Quantas crianças Tinha E Jesus falou Traz E nessa noite Jesus falou Para mim Para você Como nós fizemos Traz O seu deserto Para minhas mãos Vamos na hora Deixa manifestar O poder Do deserto Da sua vida Dessa família Fazendo um milagre Para você Mudando A igreja Tem paz Então Eu amei Porque é concordância Deus quer fazer O seu lar Um lar abençoado Um lar de paz Um lar de alegria De prosperidade Um lar de saudável Tem pessoas Que chegam em casa Para o trabalho Dá aquela vontade De voltar para o trabalho Mas cheguei No lugar mais difícil Cheguei no deserto Cheguei na tempestade Não é isso O seu lar Abaixo de Deus É o lugar mais abençoado Primeiro o cara é Deus Depois é o nosso lar É o nosso família Agora o lugar mais abençoado Família Outra hora Jesus Construiu a família Abençoou a família Então o nosso lar É uma benção Você nunca vai no seu lar Como tempestade Como deserto Como tumbação Olha o seu lar Uma benção Eu e a minha família Seguiremos ao Senhor Eu e a minha família Somos uma benção Eu e a minha família Somos vencedores Porque eu e a minha família Somos vencedores Ao Deus Ao Deus Ao Deus Ao Deus Criador Do céu E da terra Quero É a tentação Jesus Mandou Que eles Que assentasse Então Mandou Que a multidão Que se assentasse Senta Calma Calma Fique sentadinho Calma Que a provisão Vai chegar agora Ali o problema Naquele momento ali Era fome Era comida Era fome Senta Aqui é pai do Senhor Senta A multidão Tomou Os cumpães Só o que ele fez Jesus não Ele falou não Jesus não questionou Jesus não Trouxe Ah Se não os cumpães Leve o Deus Fecha Não Ele o que? Pegamos os olhos Ao céu Um os abençoou Quantas pessoas Cristão Amalçou O seu lar Amalçou O marido Amalçou A mulher Amalçou O filho Amalçou O gê A nora Devia abençoar Mas é uma bênção Nós somos uma bênção Nós somos Comparcelado Com o Espírito Santo Comparado Teu sangue Jesus Cristo Com o Espírito Santo Para sermos bênção A sua oração Fim quente É uma bênção A sua oração Chega no céu E traz resposta Crie que você Pode mudar A história Da sua família Crie que você Pode A sua oração Com o nome Do Espírito Santo Jesus Cristo Com a sua fé Fazendo o seu lar Um abenço Para que você possa Descubar Dias felizes Dias de paz Agora Tem pessoas que O sono só Denegrito O ar Só falar Quando você Parece falar mal Do outro Você está pior Do que o outro Sabe o que? Jesus não é Não sei falar mal Jesus não é O senhor Toma o joelho Óbvio Intercida Você é um Fábio Eu falei Para os O que que é Fábio? Cadê? É O que é 16 Né? Porém Diz Não é Você sabe que não Dá ele Foge De coberta Você é discípulo Você não dá Compreens E quem são os discípulos? Nós somos Servos de Deus Nós somos Discípulos Do Senhor Jesus Deixa eu ver se eu acho Aqui ó Vem agora Se eu posso ver Agora Se eu acho aqui Ou ele Não dá Se ele está Com a sua Se você vai Me achar Aqui Eu falo Aqui É Tá vendo Tá vendo Agora Estamos entregando Nesse momento Ó Que que é Tá aqui É João 15 João 15 Versículo 8 Olha bem Ó Nós somos discípulos Eu falei Tem que provar João 15 8 Nisso É glorificado Meu Pai Que dê-lhes o fruto Assim sereis de quem? Meus discípulos Meu discípulos Ele falou Ele falou Para que os discípulos Iam na mesa E os doze Seus Pernamunos Disse E aqui Ele fala Aqui em João Para nós João 15 8 Para que nós Seremos o que? Discípulos Nisso é glorificado Meu Pai Que deis muito fruto Muito fruto mesmo Assim sereis Meus discípulos Isso aí João 15 Olha lá Nisso é glorificado Meu Pai Que deis muito fruto E assim sereis Meus discípulos Nós temos que ser Imbresentantes Do Senhor Jesus A carta do Senhor Jesus A carta de vitória Nós temos que trazer esperança Para a nossa família Tem que trazer esperança E de repente Nós estamos sendo A tempestade em casa Nós estamos sendo O deserto em casa Às vezes a pessoa Está esperando Uma palavra sua Uma palavra chave Jesus te ama Amém Pode contar comigo Que eu vou te ajudar Jesus te ama Mas nós estamos querendo Lá passar Nós queremos 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 Eu fiz de tudo Para não estar Errado Não deu tudo Errado Ao contrário Eu fiz de tudo Para não estar Errado Não deu errado Não é verdade Nada podemos Contra a verdade Senão de favor Da própria verdade Tem muitos lá Destruídos Porque faltou Sabadoria Entre o marido Entre a mulher A sabadoria De Deus Que vem do céu Foram Resumindo Pela mente Pela raiva Pela vingança Pela honra E acabou Seu índio Toda a família Então Hoje eu pulo Da família Proposta que é Da família Você tem um patrimônio Na sua casa Chamada família Você tem esposo Esposo Esversa Filhos Neves Gêneros Neves São todos patrimônios Poderanos A bênção A bênção De Deus Muito De Deus Deus Deu Para você E deu Para nós Uma grande responsabilidade Para seus discípulos Para cuidar deles Encerra a palavra Voltando lá Mateus Mateus Jesus Deu o que? A bênção Então Partiu Dos mãos Deu a quem? Aos discípulos Nesta noite O Senhor Está dando as bênçãos Na sua mão Amém? Amém Jesus Para dar a bênção Na sua mão A bênção Você quer A que você tem Enclamado A que tem te Perido A que tem te Machucado O Senhor Hoje está Te curando Está te renovando Está te dando a bênção Para você Glorificar o nome De Jesus Através do seu Desenho Essa é a proposta Que os seus Revisores Neste Desta noite E partir dos pãos Deu E aos seus discípulos A multidão Essa multidão Hoje representa A nossa família A nossa família Não tem isso aqui Nós vamos fazer A nossa família Então você vai lá Já não vai dar a bênção Para você Você vai passar Essa bênção Para a sua família Você está na autoridade Do Espírito Santo Você está na unção Do Espírito Santo Você está no conhecimento Da palavra Você está recebendo Agora o Senhor Jesus também A bênção Receba a bênção Receba a poder Receba a unção Receba azeite Você chega na sua casa E distribui As bênçãos De Deus Em nome de Jesus Para a bênção Para a bênção Para a bênção Para a bênção E se sim Que questionaram Que só tinham dinheiro Se não se culpando Desfecho Que já fizeram Para o suicídio Deram para a multidão Foi na hora que pensa Seja cheia E quanto mais Eles pegavam Mais os cestos Eles chegavam O que Deus Quer falar com isso Quando mais você Buscar Deus Mais bênção Você vai ter Mais bênção Você vai morrer Mais você vai Dessemanhar A igreja Não pode parar A igreja Não pode desanimar A igreja Não tem que olhar Para o problema não Olha para a grandeza De Deus Olha para o poder De Deus Olha para o amor De Deus Pela bênção Se ele for dinheiro E o Senhor Vai te dar vitória Em nome de Jesus Cristo Amém? Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Agora vamos A salvação A salvação A salvação Versículo 20 E comeram todos Deus dá a bênção Para o completo Comeram todos Saciaram-se ainda Levantaram Dos pedaços Que eram Sonejados Doze Sextos Chegamos Esses doze Para nós hoje Representa Os meses de bênção Um ano Um ano Tem dois meses É 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 Amém Amém Estamos de bênção Nós só vamos A bênção E nós Desligados A primeira Aí não tem como Deus A bênção A nós E todos Comeram Os que comeram Foram quase Cinco mil Homens Além das Mulheres E crianças Pode aplausos Jesus Nós vamos A bênção A bênção A bênção Para já Colocá-la Na folha Sã Vamos Abrar mais Para a bênção Para que Deus Venha Nos dar Para nós Sejam cheios De bênção Para a nossa Família Conforme a necessidade De te abençoar É você e Deus Agora Senhor do Deus E meu Pai A tua palavra Foi ministrada O Senhor fez Um grande milagre Naquele deserto Com aquela Última O Senhor Corou O Senhor Prosperou Dando o Omblamento E nessa noite Nós estamos colocando Nas suas mãos O nosso deserto Que havia Na nossa família Porque desde o primeiro dia Pai Nesse deserto Que nós pensamos Do lencinho O Senhor Já está cuidando Da nossa família E hoje Nós estamos Na reta final Encerrando Pai Esse propósito Sabendo Que o Senhor É um Deus Verdadeiro Um Deus Fiel Um Deus De amor Um Deus Que zela Pela tua palavra O Senhor É o mesmo Ontem Hoje E eternamente Que o Senhor Venha agora Confirmar E ministrar As bênçãos Sobre a nossa família Visite o esposo Visite a esposa Visite os filhos Gêneros Noros Netos Os pais Jesus A hora que estiver Qualquer seta maligna Que venha agora Ser destruída agora Pelo sangue Jesus Jesus Vem destruir Queima Senhor Todo pedido Todo espírito Contenta De confusão De infernidade Que caia Que caia por terra Em nome De Jesus Deus Envia agora Caimado Na nossa casa Exércitos De anjos Anjos Poderosos Anjos De espada De fogo Para queimar Para destruir Tudo mal Todo bagunileiro Todos projetos Toda obra Feito de salírio Que é uma Marinha do diabo Que se levantou Na nossa casa No nosso lar Na nossa família Seja agora O destruído Vai queimar Jesus Queima Jesus Queima Jesus Queima Jesus Visite os quartos Visite a sala A vizinha O banheiro O corredor O quintal A copa Visite a casa Que o povo é Esta pequena casa Esta grande casa Seja agora visitada O quintal Do portão Da entrada Ao fundo Do fundo O portão Dentro Vai no dom Jesus Com os teus anjos Passeia Jesus Passeia Jesus Com os teus anjos Anjos poderosos Vai ter que ir Onde Jesus Queima Jesus Queima Destrói agora Toda obra Essa obra De petiçaria De macumbaria Se em nosso meio Se em nosso meio Pai Alguém Que foi vítima De obra Que ele Estaria De macumbaria Seja agora No mar Seja agora Destruído Pelo sangue De Jesus Em nome De Jesus Diabo Pega Tudo Que é seu E pode Bater Corrida De nada Agora E eu Ordeno Agora Diabo Em nome De Jesus Pega Tudo Que é seu E vai Agora Em nome De Jesus Meu Deus Envia antes Também Para visitar Mata Virgem A cozinhada A cachoeira A esquina O cemitério Pai A obra Te foi Ofertadas Ofereiras Aos demônios Que seja Tudo agora Destruído Em nome De Jesus Cristo Que Jesus Anula Todas Essas oferendas Para um demônio Seja tudo Anulada Pelo sangue De Jesus Cristo Pai Nós colocamos A nossa Família No altar De Deus Que o Senhor Cuide Da nossa Palavra Com a Tua Palavra Nos Ensinaram Nesta noite Que nós Somos Dos discípulos E nós Vamos levar A bênção Para a nossa Família Quantos discípulos Derem a bênção Para aquela Música Todos Comeram E todos Saciados E a nossa Família Vai comer Hoje A bênção A cura Divina A libertação A prosperidade A porta Do emprego Vai ser servida Para a nossa Família Hoje Nós vamos levar Como discípulos Através Da fé No nome Senhor Jesus Nós Te agradecemos E ordenamos Agora Nós vamos Agora Coordenar Igreja Fica de pé Estenda Uma direção Lá Para a sua Casa É a casa De pé Profeste Na nossa Família Deus As nossas mãos Estão agora Representando Lavaredes De fogo Fogo Consumador Fogo Destruidor Para quem Mate Para destruir Tudo de ruim Tudo de mal Todos os projetos Marcos 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 Estava sobre A nossa Família O desemprego As divinas Os vistos As drogas Do alunismo A orgia A prostituição O adultério Meu Deus A enfermidade Física Enfermidade espiritual Meu Deus Tudo que não presta Nós ordenamos agora Diabo Pode pegar tudo que é seu E vai para o tempo Retirado agora Nós O ordenamos agora Em nome de Jesus Sai Em nome de Jesus Sai Em nome de Jesus Sai Meu Deus Confirma agora Pai amado E ministro As bênçãos A nossa vitória Para a nossa família O nosso lar Para a nossa vida Para a nossa igreja E para o nosso trabalho Em nome de Jesus Cristo Amém Amém